We back boys, com mais uma, rando até o topo Eu não sei que número de episódio é esse, eu só tô gravando vídeo e vai por inch E eu não vi o quanto de elo eu tava no final do último vídeo Mas enfim, eu não devo ter perdido nada, porque eu tô gravando esse vídeo, tipo, horas depois do vídeo anterior E eu tô enfrentando uma gear na primeira partida, very good E pelo menos eu tenho um Entei, e eu tenho um Salazzo, eu acho uma hard Salazzo e dar Tox nisso E aí, we good, eu acho que é a melhor maneira de lidar com, ah, eu tô com o Karkane, entretanto Eu vou precisar com o Substitute, se eu não me engano isso aqui não tem Scarf nessa tier, nesse meta Nessa, nessa preguiça, eu só sei que Salazzo é tão annoying, ah, em Rando Battle Sempre quando enfrento esse Pokémon eu tenho, tipo, a equipe mais fraca contra Salazzo e de todo o planeta Terra, tá ligado? Ah, mas pelo visto o meu oponente tem a equipe mais fraca que de Salazzo e de todo o planeta Terra Então eu tô feliz com isso, pera aí, why do I don't know que se dá Tox nisso? Ah, com Rose eu afeta só Pokémon Steel, ok, enfim, eu esqueci como jogar Pokémon, eu peço perdão por isso Holy cow, ok, enfim, obviamente vai ter pepego falando que, oh my god, como esse cara não sabe como funciona Porque, é, Salazzo é um Pokémon muito, 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 muito bom, né? Salazzo é um Pokémon que você tem que saber como que funciona Enfim, pelo menos o meu oponente deu para o Speed Substitute, então ele fez Fair Play, ok Nós dois somos idiotas, confirmados, very good Mas, enfim, só proceder com Flame Trouble de novo Eu perdi HP fazendo esse play idiota Ah, eu acho que eu perdi, mas não foi tipo, nossa, como perder esse HP? Então um pouquinho só eu perdi Eu acho que dois idiotas, por que Corroso afeta Steel e não afeta Poison? Tipo, eu acho isso tão, tão cringe Mas, enfim, eu poderia dar Protect e recuperar um pouco mais de HP com Black Solite Por que se eu dar Protect nesse turno eu perco 1 PP Mas eu ganho 12%, mas tipo, come on, mano, não faz sentido nenhum Eu, na verdade eu não ganho 12, eu ganho, eu ganho 18, né? Por que como eu estou atrás de Substitute eu tenho o segundo Protect depois Se não entrar nada com o Setup Então, dar Protect é óptimo aqui, por que eu ganho 18% dependendo da tropa do oponente Mas, tipo, eu não vou recuperar 18% só para o vídeo ficar mais longo, tá ligado? Ah, tá, ele é neutralizing, ok Holy cow, meu cérebro tá me funcionando, ele é neutralizing gás esse tempo todo Por isso que eu não consegui ser tóxico contra ele, ok Descobrir o meu counter Usar gás neutralizador, counter em minha toposidade, ok Porque se não me engano, o collo é de fato afeta em Poisson, né? Então, eu estava certo, mas eu errei por achar que eu estava errado Mas nesse tempo todo eu estava certo Nunca a frase do... do como se chama? Nunca a frase do garoto lá se chama o nome Do professor Girafales fez tanto sentido Holy cow, vou dar substitute aqui Eu não quero perder muito HP, entretanto, com a Salazel Porque se eu perder muito HP com a Salazel Ah, eu vou dar substitute, não vai, não quero Se eu perder essa partida, eu sou muito ruim Porque eu acho que é uma situação muito confortável para a economia que o Brasil se encontra E é que eu sou da Protect Porque proteção é sempre bom Evita muitos problemas no futuro Interpretam como quiserem minha frase E é que eu vou dar Protect Eu quero HP e instalar o Psych Terrain Para depois eu colocar o Psych Terrain de novo Stonks Ah, só vou proceder com... I! Didi Eu meio que quero entrar com o Maraktas Não, eu vou entrar com I! Didi Então, para a gente dar o Psych aqui Eu vou proceder com o Galventula para colocar o Ebs em campo Porque se eu não tiver resto de control Aqui o Queen já vai e ninguém para mais o Queen Aqui é o Didi Vamos ver o que ele vai fazer Ele entrou com o Drapion Ok O Ebs vou subir de qualquer maneira, meu garoto E você não vai evitar isso Eu tenho como lidar com isso aqui dessa rodidense Salazel é mais rápida Eu tenho o Dynamex ainda Então eu acho que eu estou ok O Thunder dá para lá isso também Eu meio que ia dar outro Switch, entretanto E não o Thunder Porque eu acho que o Salazel morrer O Salazel não Eu acho que o Maraktas morrer está de boa É, eu vou dar o Maraktas para a oposição Ok, o Maraktas está vivo ainda Meu herói Eu vou dar Escudo Espinhoso Porque eu acho que ele está na range do Thunder agora Ele deu no Coffee Muito bom E eu vou proceder com o Escudo Espinhoso de novo Caso por algum motivo eu consiga o 33% Nunca se sabe Vai que eu sou bom o suficiente para isso Ok, eu sou bom o suficiente para isso Vocês viram isso em primeira mão Entretanto eu vou prolete para o Drapion Deu o Protect Rapaz, o miserável gênio Mas vou fazer o Triplo aqui, quer dizer? Quer ver? Não deu o Triplo, segue Sem Triplo Não vai ter Terceiro Mandato Eu não sei porque eu fiz essa piada Mas, enfim As pessoas vão achar que eu sou de um lado Eu sou de outro Mas no final eu sou do meio Mas, enfim, está datando Eu claramente só quis fazer uma piada Mas tem que tomar tanto cuidado Com a situação polêmica que o Brandon se encontra Você não pode fazer nenhuma piada Porque se você... Rapaz, eu errei o Thunder Quanto de Acura? 91% Ok, very good Faltaste habilidades Se eu proceder com... Falei de novo Eu não vou errar Ah, se eu der Triplo não vai ser Bad, não? Não, eu só dei o Psycho aqui E aqui eu dou o Volt Switch Eu quero dar o Volt Switch Porque se eu dou o Volt Switch aqui Eu entro com o Salazio Eu recupero a HP com o Black Slut E fico na cara De dois Possilistas Steel Types Então esse play é ótimo Porque ele dá Recovery E não deixa isso aqui se entupar E vocês sabem que deixar Magna se entupar Não é muito inteligente, tá ligado? Porque Magna... É Magir, né? Drapion cai pra Flamethrower Eu consigo um Free Pra Protect ainda Ele entrou com o Ava Cringe Eu só vou proceder com o Protect Pra ver se ele tem... Se ele tem Earthquake Ele só deu o giro rápido Ok, Giraxes Então você me deu o Free Substitute? Eu vou perder meu Webis Mas você vai perder seu Ava Lug Eu dou Tox isso aqui, entretanto Eu não entendi esse play Você me deu o Free Substitute E eu basicamente clico o Flamethrower Três vezes vezes o partido Quatro no caso, né? Ou cinco se ele for Stare Na verdade seis Como no Calte e Magna Mas enfim Ah, então, yeah Eu não entendi esse play Ele deu o Rapid Spin Pra depois sacar o Drapion Por zero motivos Não que o final das contas Ia alterar a equação Eu acho que o meu caso Não fez sentido nenhum Mas tudo bem Mas enfim O play dele não fez sentido nenhum Eu ia falar alguma coisa inteligente Mas meu cérebro vovô No processo do raciocínio E, yeah Só prazer pra eu entrar O que eu ia falar é que tipo Salazzo clapa a equipe do meu oponente Então Não tinha muito o que eu pedi a fazer Ele só tinha dois Pokémons Pro meu Salazzo E eu consegui jogar em cima de ambos Rapaz, eu não consegui Tirar Deixar isso aqui na study Rapaz, Salazzo é muito fraco Falando em Salazzo Spoilers de Scarlet Violet Se vocês não quiserem ouvir Ou peço desculpas Não é spoiler de história, tá ligado? É spoiler de Pokémons O carona do futuro Vai ser do tipo do Salazzo E Se ela for Bulky Eu acho que isso pode ser Poggers Porque O tipo do Salazzo Não é tão ruim assim Mas o problema É que Eu esqueci o que eu ia falar O problema é que O tipo é melhor defensivamente Que ofensivamente, eu diria E por que que eu acho Esse tipo defensivamente bom Olha pra Zassan Crown E olha pra esse tipo Esse tipo é literalmente Forte contra o melhor Pokémon do jogo Porque Zassan não tem Cover Rage pra tocar Salazzo Se não me engano Alguém falou nos comentários De um vídeo meu Que a Zassan é pra gente diga Mas tipo Eu acho que é o único A única maneira Que é até pra eu tocar isso Meu amigo Por que que você tá tentando Ainda vencer Esse Salazzo? Tipo Você pode se etupar Calmite Até o próximo século Se eu não venço isso daqui Tipo Você pode se etupar Até a Bom Quanto diálogo você tem? 1745 Ok Eu tô tão baixo What? Ah Eu tô bem baixo Na nada É por causa disso Eu achei que eu tava Com mais de dois mil Eu achei que eu tava Com mais de dois mil Não tô com mais de dois mil Sete Oh Ele predicou E deu calmaio de novo Ok Agora eu subi e subi De novo E mato com a Kartana Uhul Eu realmente não sabia Que eu tava tão baixo Assim É que eu fiquei mal Tempo pra você jogar Mas enfim Ok Enfim O nosso herói Me fez perder Quantos turnos? Eu fez perder Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Agora com a Kartana Ok Você me fez perder Oito turnos Então eu vou perder nove Só de meio E agora eu vou perder dez Não Eu vou bater por dentro Calma Eu não tenho mais o que fazer Oh my god Como que eu odeio esse povo Que tipo A partida Tá literalmente perdido O cara não dá por frente Eu realmente Tinto com isso Porque Até parece que Eu não tenho mais nada De povo fazendo na vida Tá ligado? Bom O lado bom É que Como eu já falei No passado Tipo Eu ganho Por jogar Pokémon Então Tipo Se quiser Ficar Me estaleando Tipo Tudo bem Mas Yeah Ainda assim Algo cringe Mas enfim Night Tales É a electric Community Da parte Da oposição Então Eu vou entrar Com Archeops E eu vou Proceder com Earthquake Porque Stoneyard Stoneyard erra Stoneyard erra Mais ainda no só Believe me Rapaz Eu dei o crítico Ok Tô ficando bom Esse jogo Não é tipo Nossa Como esse garoto Tá habilidoso e tal Eu tenho que trocar Perfeito Que só mata Se eu dei o autocrítico E eu não sou tão bom Assim Ó o flame body burn Eu não dei burn 7 Ah Eu quero dar U-turn Mas vai que esse cara Saca o do Blade Então eu vou ter Fire Blast Porque Se ele ficar na minha cara Pra dar Shadow Claw Eu não tenho Switch pra isso Ah A Air Celeste te mata O que é Muito poggers Eu acho que é Óptimo Entretanto Eu te matar Com o Pi Porque o Pi não erra Entretanto Eu acho que esse play Foi meio bad Na minha parte Não Eu não quero entrar Com Archeops Porque se eu entrar Com Archeops E dar U-turn No cara aqui Ele pode te matar Ah Eu vou matar Com o Pikachu Isso aí Só vai ser bad Se eu for Scarf Mas isso aqui não vai ser Scarf Se eu for Scarf qualquer pin Só pra fazer com o Surf No Surf Pato Eu vou usar o Surf Eu acho que o Palenite Não tem Electric Unity Então eu posso usar o Pi Como o Pivot ofensivo E eu não sei porque eu Ih Só que aí o Pi Campo não deu muito certo não É difícil Olha senhores A gente viu em primeira mão Que não é muito esperto Deixar o Pi Campo Ah Mas ele é Scarf Rex Então foi bom Porque agora eu sei que ele é Scarf Rex E aqui eu vou proceder com o Archeops E se ele quiser dar Diner Eu tô E ok Porque eu tenho o Waifu atrás Ah Só vou proceder com o Earthquake de novo Se ele quiser dar Diner Igual a Red Eu poderia fazer Não Só vou ter o Earthquake Entendi E Esse é o problema de Dynamax Dynamax é uma mecânica Onde você clica o botão E você acaba vencendo E é Da qual eu já falei no passado Dynamax é problemático Apenas na Small Em vez de ser Dynamax é problemático também Mas a Suncrown existe pelo menos Mas Yes A Suncrown também é um problema Mas Ela é um problema Ela é um problema Menos problemático Pra situação problemática Que o Brasil se encontra Só bateu com o Earthquake Eu ia falar que eu bateu com o Thunderbolt Mas aí eu lembrei Que eu não sou o Raikou E aqui eu vou proceder Com Com Meow Não o Meow É o Person Ah Eu dou o Double Edge Eu dou o Double Edge Eu trocou com o Glishion Eu dei um Critico Eu sou muito bom nesse jogo Ele deu o Protect Por zero motivo Porque eu vou nocautei de novo Nocautei de novo não Porque pra eu nocautei de novo Ele tem que ser nocauteado pela primeira vez Mas Vocês entenderam Eu acho que o Waifu pode vencer Mas eu tô tão preocupado Com o Zou King Versão Galeria Eu só vou fazer com o Ultras Porque se ele dá Qualquer coisa Eu dou o Burn Ele O Burn O Burn O Corinthians O Ninguém O Corinthians O Corinthians O Corinthians não foi 7 7 Corinthians No Corinthians Então eu vou fazer com o Rush Eu tô com o Raikou Esse play foi tão idiota A minha parte E eu peço desculpas Por o tamanho de notícia Eu não sei por que eu dei Rush Deve ter dado o U-Turn É Esse play foi muito idiota A minha parte Mas eu tanquei a Hit Então tipo Eu fui recompensado Pela minha burrice Mas esse play foi bem idiota mesmo Só bota o Double Edge Eu realmente não sei O que aconteceu Com o meu sério Enfim Eu só espero Que ele me dê O Slow King Eu acho que se ele me dá O Slow King Eu tô aí Se ele trocar Aqui no Double Edge Não Ele me deu o Raikou Não me deu o Raikou De fato Que eu recou o Tanqax E é que eu procedo Com Espeon E eu procedo Eu acho que eu vou perder Essa partida Pelo play de auto Que eu fiz com o Montverse Mas Enfim Eu não sou um cara Muito esperto Ele deu o Scout Porque ele tentou o Burn Ao invés de Paralize Eu não entendi esse play Ele conseguiu o Burn Então tipo Creditos ao meu oponente Mas eu não pensei Nesse play Oh man Se ele dá Max Easy É problemático pra mim Eu não quero dar Dain ainda Eu acho que eu preciso Preciso dar Dain entretanto Vou dar Max Mindstorm Ok Desist Bomb Eu vou proceder Com Mindstorm De novo Ah o problema É que o Hexorus Não precisa dar Dain Pra me nocautear Certo Mas ele é Choice Locked Então eu acho que ele precisa Porque se o Hexorus É Dain Se o Hexorus der Dain Ele perde o Scarf Mas se ele conseguir me nocautear com o Scarf E dar Dain com o Espan Também não foi muito esperto Entretanto Eu acho que eu posso forçar Dain dele Eu acho que eu vou dar Max Guard Assumindo que esse cara vai fazer um play de loto Entretanto Eu dou Max Guard Ok Do Earthquake It's fine Porque aqui eu forço o Dynamics dele Eu entro com o Moltres Saco o Espeon Entro com o Hexorus E eu sei que ele tem a Choice Locked No Earthquake É ele dá Earthquake Eu volto pro Espeon Se ele dá Earthquake aqui de novo Ele fez um belíssimo play sem querer Mas ele não fez o play Eu só bato com o Max Knuckle Se o Aifu tankar o Max Quake Eu tô A-OK Se ela não tankar eu perdi Entretanto Ele não sabe que eu tenho um Aifu atrás Então eu entro com o Moltres E vou pôr o Aifu Ok Copiei o Mode Breaker Ele deu o Max Knuckle E aqui ele perdeu Porque ele tá preso no Earthquake Eu só clico O Luiz Eu sei que ele é Scarf É o menor que ela tem É com qualquer ataque aqui É, exato Mas tipo Quando você para o meu Moltres Eu acho Esse cara tá tentando Hackear o Shodown Pra trocar o Moveset dele Tentar Mas não consegui Ache o meu herói É Eu realmente achei Que esse cara ia ficar Me estareando Ao invés de dar perfeito Mas eu acho que ele tentou Trocar os golpes E percebeu que é horrível Eu tô lasticado Enfim A próxima partida Enfim A próxima partida Provavelmente será A última deste vídeo Porque Eu quero Eu faço muito por causa disso Não tenho outra explicação Tá tendo barulhos de fogos Aqui na minha rua Mas O Palmeiras ganhou o Brasileiro Mas não hoje Mas o Palmeiras ganhou o Brasileiro Se não me engano Mas Continua a ser muito real Não que me importe muito Mas Alguém se importa Enfim Eu só sei que faz muito tempo Que eu não vejo o Santista Santista aparece Tipo Uma vez Cada quatro anos Tá ligado Porque o Santos É um time que Tipo É um time muito cringe É isso que eu tenho que dizer Enfim Eu não sei porque eu tô falando de maneira tão pausada Eu acho que eu tô cansado Ou talvez isso seja triste Ou as duas coisas O Palmeiras colocou o Rocks em campo Eu achei isso meio deselegante Da parte da oposição Eu tenho o Defog E no Volcano Então eu só vou bater com o Double Edge E deu o Tox em meus works No meio Que essa aqui é a vaca mais tóxica Que eu já vi em todo o planeta Que vaquinha tóxica Eu meio que quero voltar Pra só bater com o Double Edge Enfim A vaca eu bebeu o leite Mas não foi o suficiente Faltou o Calcio Não, foi uma boa piada Eu vou até dar um tapio nas minhas costas Porque isso aí foi uma boa piada Tá certo que foi no ombro Porque eu tenho as costas muito largues Eu não consigo alcançar As minhas costas Enfim Eu tenho costas largues E tenho bíceps grande também Então é complicado Eu sei que ninguém aqui se interessa Saber disso Mas eu fiz comentar Pelo meu próprio ego Enfim Só vou fazer com o Double Edge Ok O nosso herói perdeu 45% do HP do Kyurin dele Mas a qual custo? Basicamente clap pra minha equipe inteira Que eu perco pra isso Very great Uff Meu amigo Como que eu venço o Kyurin, mano? Eu não venço, né? Eu só aceito que Isso aqui devora a minha alma Holy cow Defog não faz sentido nenhum, né? Só vou ter o Flametral Ele deu o Sub Eu dou defog Vai dar defog desse turn Ele vai dar rush e tal Mas eu quero dar defog desse turn Se eu não der rush It's fine Eu não creio que eu caia pra 2 EPs Ele deu o Draco Mito, inclusive E aqui vai ser muito bom pra mim Porque Se eu não for raxiado Eu posso ser tupado Quarticuno Enfim Eu nocautei o Kyurin Mas eu diria que isso foi melhor Do que Ser tupado na cara do Kyurin Porque Kyurin ia me dar freezing Tipo, eu jogo Random Bleachs Pra caramba Quando eu tô, tipo Em casa, no computador E eu tô esperando alguma coisa Tô esperando I-Food Alguma coisa do tipo E Eu falei isso em um vídeo meu Há um tempo atrás Mas eu vou falar de novo Eu acho inacreditável Quantas vezes Vocês querem dar click a Tipo, bota você lá no playtime de auto Que ele viu o Giratino Mas, pera aí, né Deixa ele ser feliz Ah, eu acho inacreditável Quantas vezes Eu Quantas vezes eu Eu levei freeze Jogando o Handle Em off, tá ligado E tipo Eu não tô sendo Exagerado Eu não tô sendo Dramático Eu não tô sendo Mi-mi-mi Eu literalmente Levo Um monte De Ah Enfim Ah O que você vai fazer nesse turn Só vou proceder com Eu salvo o Giratino Eu não tenho como tocar você Né Que super frio A gente vai pro Velocion Eu acho inacreditável A quantidade de 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 Tudo De Enfim, isso é uma música Que não sabe De vences que eu levo freeze Tá ligado Eu não tô brincando Eu levo freeze Pra caramba Jogando no Red Baron É inacreditável Eu não sei Por que eu tô sacando A Bellossom Que eu Que eu literalmente Não precisava sacar a Bellossom Mas Eu vou continuar fazendo Plays idiotas E vou entrar com o Articune também Eu literalmente Tô fazendo um monte de play Pra perder Dois Pokémon Eu não sei o que eu tô com o Articune Mas eu quero só mostrar a Dominância E a Proposição Tudo isso que eu tô fazendo É literalmente estúpido Mas Enfim Eu tô fazendo Ah Eu posso ganhar um Free Moxie Contra isso, né Então eu acho que eu vou sacar A Bellossom Contra com o Mance Só que ele vai ver na minha equipe inteira Que ele não cai pro Life Orb É Só é documento E o Dark Quake Enfim Eu acho que esses plays Que eu fiz Vão me custar Mas tipo Whatever Eu fiquei frustrado Com algo que aconteceu Tipo Ontem E por algum motivo Meu cérebro desligou E eu parei de pensar Mas no final do dia Eu vou vencer no E Porque eu falei que não vai ter nada Contra a minha equipe Se você dar Dyna Contra isso aqui Eu tô aí, ok É, eu tô aí, ok Se você quiser Dyna Contra isso Vou dar Rush, entretanto Entendeu? O Eloisp Escrevei, entretanto Você entrou com o Colossom Pra dar o Eloisp Holy cow Você merece tanto Sabe uma coisa? Ok Agora você aprendeu Que você tava o Calif Nice, ok Agora você aprendeu Que você foi estupro Fazendo esse play, né Fil Holy cow Enfim O meu palito tentou Dar o Max Guard E conseguiu Triste dia Pra economia do Brasil Só pra ser perfect Eu acho que eu Tanco o Vocalif Se esse cara foi Enfim Eu vou bater perfect Eu não quero Eu talvez perca Mas se eu perder Eu não vou ter vencido Então tipo Tá, tá Tá tudo bem Ok Troca como O Só clicar o Trash Se você tiver As earners atrás Eu vou ficar Extremamente juntado Ou usar Sun Crown Ou as duas coisas Tá certo Não tem como ele ter Duas fadas atrás Se Ele só tem mais um Pocão sobrando Mas, sei lá Magias acontecem Ah, vai pescar o Flame Body Muito cringe E aí conseguiu ainda Oh pai O cara é cringe De fato Eu nunca vi um cara Tão cringe assim Toda minha vida Enfim Eu só perco essa partida Se eu for muito azarado Porque eu acho Que é a pior Que eu acho Que eu perco essa partida Porque ele tem Uma maior Aifu Oh, por que que eu dei Flinzy Glare? Holy cow Que play jota Enfim Eu tenho recovery Ele não tem Só que ele pode me dar Critical hit Tá ligado Esse é o problema Tentar flinchar ele Pera aí Ele tá com mais um Eu acho que eu perco essa partida Para um crítico E tipo Sabe o mais engraçado Que essa partida Eu provavelmente Vou perder Porque Eu não dei Dynalogue de cara Tá ligado Se eu tivesse dado Dynalogue de cara Eu teria vencido É o que eu sempre falo Eu Eu demoro demais Para dar Dynamex Tá ligado Porque eu jogo Muito com a mentalidade De VGC Que você tem que dar A Dynal No momento certo E Rando Battle Não é assim Rando Battle Você tem que Tipo Uga Uga Dynamex Tá ligado É assim que você joga Rando Battle Pior que é assim mesmo Eu lembro que eu perdi Para um E-Vile Tipo turno 2 Porque o cara Deu Sorge's Dance E deu Dynalogue em seguida Eu perdi metade Da minha equipe Para lidar com esse E-Vile E tipo Yeah Certo Aqui eu vou dar A-S-Lash Que eu acho que TweetK Eu acerto Se eu não errar É TweetK Enfim Tem duas coisas Que podem acontecer aqui 5% de chance de miss Ou Ou critical hit Ou Espera aí É Rowe isso daqui Quando eu tiro a S-Lash Tá atirando Enfim Eu vou bater com a S-Lash Se eu errar Com paciência Eu sinto que as chances Eram maiores de eu levar Crítico Do que eu levar Miss Ou Miro Então yeah E aqui eu vou fazer Freezing Lair Eu falo o nome Desses golpes Certo? Fala Freezing Lair Ok Enfim Descemos O jogo Mas tipo Literalmente Se eu tivesse dado Dynan logo de cara Eu teria vencido Porque Eu teria nocauteado Com a Wallace Eu estaria com Salamence mais 2 E a Gadevore Se ela tancasse O Max Quake Mais 2 Eu não sei se Max Arfall Nocautearia o Mace Se eu estaria com Mais uma especial defesa E a Gadevore Estaria super fraca Ao ponto que Eu simplesmente venceria Com a Articuno A não ser que eu Levasse crítica e tal Então tipo É inacreditável Como que Rando Battle Você tem que Literalmente Clicar botões Às vezes E eu não faço isso Mas yeah Deixa o like Do vídeo Se você não está no canal Ativa o sininho Beijos e me liguem Falou